Existe um tipo de contrato que se chama turnkey, que é entrega na chave, que você pode contratar e dizer, eu quero um prédio 100% pronto, mas mesmo esse tipo de contrato de entrega na chave, se não for especificado muito bem qual é o tipo dos acabamentos, qual o procedimento construtivo, aí eu vou passar um exemplo para vocês bem interessante. Por exemplo, em casas de condomínio de Alphadam. Eu já vi construtoras ganhando concorrências que o preço dela ficava muito abaixo de outras construtoras mais organizadas, porque em vez de ela executar a estrutura da casa como um todo, todo o esqueleto ali de concreto armado, e depois fazer o fechamento, fazer os acabamentos, como realmente precisa para poder cumprir as normas, o que é que aquela construtora fazia? Ela executava, ia fazendo a alvenaria, abafando os pilares lá com 9 centímetros da largura do tijolo, totalmente fora de norma, e já ia subindo a estrutura da casa, que seria o que se chama aí de estrutura portante. E depois colocava lá e subia e revocava depois de pronto a casa de risa. O leigo que comprou o serviço, o dono da casa que está comprando lá no final, ele não sabia como é que estava, se aquele procedimento construtivo foi correto ou não, porque ele foi mal assessorado. O correto no caso desse aí, no leigo, por exemplo, é ele ter assessoria de uma empresa, ou gerenciamento de projetos, ou engenheiro, pelo menos, que vá coordenar todo o processo de desenvolvimento do empreendimento, junto àquela pessoa que é o leigo no assunto da construção, para poder assessorá-lo e evitar esse tipo de problema. Esse tipo de contrato que você falou, realmente, para muitas pessoas é o melhor dos mundos, mas para a gente que é engenheiro, que fiscaliza, entende como altamente complexo. Porque imagine você fazer um trabalho nas condições de hoje, de contratação do Brasil, que normalmente não tem esse planejamento devido, imagine você especificar todos os serviços, como vai ser feito, como vai ser medido, como vai ser aceito, como vai ser medido ou não, porque vai ser pago por medição, não sei, depende muito do contrato. Imagine você deixar a obra toda planejada, no detalhe executivo, antes da obra. Então, a maioria desses contratos, a gente sabe que não faz isso, e no meio da obra tem escolha de especificações, de acabamento, termina atrasando, e desgastando muito o relacionamento empreiteiro e cliente. Tem que ter um jogo de cintura muito grande. Normalmente, os empreiteiros que fazem esse tipo de contrato, eles levam numa tocada muito consultiva, sempre conversando com o cliente, para deixar o negócio suave, porque aquilo é a primeira experiência do cliente, muitas vezes a única, o cara que vai construir a casa própria, a última, e tem que deixar o mínimo traumático possível. A gente sabe o grau de complexidade, que é fazer uma obra toda com uma riqueza de detalhes, e muitas vezes o cliente não está afim de sentar para definir isso.